A Escolinha Online foi criada. Para falar sobre isso, eu converso agora com o idealizador dessa plataforma, o Janguier Diniz. Olá, Janguier, seja muito bem-vindo ao Revista. Boa noite. Boa noite, Darcy. Tudo bem? Tudo jóia, graças a Deus. Gente, o projeto Minha Escolinha Online foi lançado há pouco menos de um mês e já tem milhares de alunos do Brasil e do exterior matriculados. Janguier, para quem a Minha Escolinha Online foi desenvolvida e quais são os requisitos para utilizar essa plataforma de reforço escolar? Pois é, a gente viu que a pandemia prejudicou muita gente, não só a população adulta, mas também as crianças. Muita criança deixou de estudar porque não podia ir para a escola e a gente analisando isso, nós resolvemos criar essa plataforma chamada de Minha Escolinha Online, com mais de 800 aulas, mais de 800 vídeos para alunos de 2 a 8 anos. Aulas que foram criadas, que foram gravadas de forma interativa para servir de reforço escolar, onde o aluno aprende se divertindo, aprende com jogos, aprende com gamificação, de uma forma muito divertida. E qualquer aluno de escola pública ou até escola privada pode ter acesso, porque é um projeto social, assim como outros projetos sociais que nós temos, como o Instituto Êxito de Empreendedorismo, onde a gente criou para ajudar os jovens de escolas públicas a empreender na vida e nos negócios. E a Escolinha foi para reforçar as crianças, para fazer com que elas possam ter um reforço escolar, crianças de 2 a 8 anos de idade. O importante da Minha Escolinha Online é que todo o conteúdo foi desenvolvido observando as exigências do Minha Escolinha Online.